Um mar de gente, pessoas e carros brigando pelo mesmo espaço. Este foi o cenário na rua 25 de março, no último sábado antes do Natal. Tá muito cheio, muito complicado de comprar hoje. O senhor veio comprar o que aqui hoje? Fazer uma compra pra brinquedos, pra mais roupa, calçado. Estão com a sacola cheia aqui. Vamos dar mais uma volta por aí. Procurando algum presente, veio passear? Não, vou comprar um presente pra ela. O que ela escolheu, já sabe? Ah, ela quer boneca, quer bolinha. O comércio da região da 25 de março em São Paulo, atrai gente de todo o Brasil. E movimenta mais de 17 bilhões de reais por ano. Na época de compras para o Natal, o número de pessoas por aqui, pode ultrapassar um milhão em apenas um dia. E para agradar os consumidores, uma decoração que retrata o espírito natalino. Aqui, o bom velhinho aparece em diversas funções. É jogador de futebol, artista de circo e até música. Mas nem Papai Noel é capaz de aliviar a situação dos consumidores. Nesta loja, centenas de pessoas se apertam entre os corredores. É preciso coragem e tempo para encarar a aglomeração. E é aí que muita gente desiste. Ah, dificílimo, complicado a beça. Dá pra comprar, desistiu? Desistir. Desistir. Tá muito cheio, a gente não consegue andar. Como é que faz pra comprar os presentes agora? Não comprei, vou na outra loja ainda. Com tanto movimento, os lojistas esperam superar ao menos em 5% os números do ano passado. Por isso, quem foi embora, pode voltar mais tarde. Hoje, não se fala em horário de fechamento. Enquanto tiver cliente aqui, no caso, comprando, nós estamos à disposição de todos aqui. Obrigado.